E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remaster. Vambora, galera. O jogo que o YouTube odeia, né? Simbora. Aham. Escuridão. Fogo em geral. Chorar. Caramba. Uma chora e o outro... O que essa habilidade faz? Perturbou o inimigo. O inimigo ataca ela. Cosmose. Cosmose suga as coisas da gente. Mas não funciona no Céssio. Beleza. O Céssio é muito forte. Vamos lá. Vamos para o monte das provações e nos tornar paladino, cara. Escuridão. Não tem o que fazer aqui. Vamos dar slow em todo mundo. Porco em geral. Esses gnominhos lá no final, cara. São muito chatos. Caramba. Eu não ataco, não. Ah lá, mano. Todo mundo ataca antes de mim. Pronto. Morreu tudo. Porco, nevasca... Caramba. A gente upou de nível e ganhou umas habilidades. Vamos lá. Errou. Maluco. Até para errar, o inimigo erra antes da gente. Vamos lá. Eu vou usar o nevasca a mais aqui. Ou morreu tudo logo. Vamos lá. Morreu tudo. Para onde é que é esse negócio, mano? Acho que é no meio do lugar, né? O monte, o vale das provações... É, parece que é no meio. Magia gêmea. Vamos ver o que essa porra faz. Eu não testei magia gêmea até agora, né? Acho que no vídeo passado eu não consegui testar. Posso estar errado. Vamos ver. Escuridão. Ah, mano. O Céssio matou todo mundo. O Céssio é muito forte, cara. Vamos usar uma barraca aqui. Curar todo mundo. E subir a montanha da provação. E subir a montanha da provação. Para baixo parece que tem chocobo. Vamos só checar primeiro. Foi o que eu pensei. Floresta dos chocobos. Não, chocobo. Não! Na volta a gente usa chocobo. Mas eu quero ver que tem um chocobo branco aqui. Peguei você, chocobo branco. PM recuper... Ah, olha só. Tem cheiro de chocobo no ar. Isso aqui é o que a gente usa para chamar o chocobo, né? Chocobo gordo. Ele guarda item. Legal. Eu não vou guardar nada, tá? Eu devia guardar os itens dos outros, mas não vou fazer não. A gente vai precisar. Nossa, que bicho é esse? Morreu. Seja lá que bicho era, o Céssio matou. Monte das provações. Entrada. Então, o que você está esperando? Tá, tá. Nem precisa falar. Tá bom. Nevasca! Pronto. Apagou o fogo. Fácil demais. Falou, um ancião nos ensinou a não sermos arrogantes. Não ligue para as palhaçadas dele. Enquanto isso... Apareça, Skarmiglione. Skarmiglione dá terra ao seu comando. Céssio aspira demais. Ele está subindo ao monte das provações neste momento. É melhor cortar logo as asinhas dele. Então ele deseja se tornar um paladino? Livre-se dele. A espada das trevas dele é inútil contra os seus mortos vivos. Eu voltarei com a cabeça dele. Então vá. Sim, senhor. Isso está ficando interessante, não acha, Ken? Sesssio ainda pode se mostrar um oponente extraordinário. Ousa questionar o meu julgamento? Skarmiglione é um dos quatro senhores elementais. Ele não fracassará. Rosa e eu nos deleitaremos assistindo a morte do Sesssio. Senhor, por favor, me dê uma segunda chance. Permita-me... Permita que eu vá no lugar do Skarmiglione. Limite-se a agradecer por eu tê-lo deixado viver depois do seu erro. Céssio! A espada... A espada das trevas está funcionando aqui. Eu queria saber o que magia gêmea faz. Vamos ver. Nossa, piromancia! Caramba, são muito fortes. Os dois irmãos são muito fortes. Eles provavelmente só são fortes juntos, né? Poção... A espada das trevas está funcionando. A espada das trevas está funcionando. Vamos lá! Olha que vista, mano! Bem massa! Ó o velho! Telar! Cécil! O que está fazendo aqui? Espere, também está atrás do meteoro? Meteoro? Se você sabe sobre o meteoro, você só pode ser o telar. Aí, coroa, acertei! Tem, Amodos. Você está diante do grande sábio em pessoa. É uma honra conhecê-lo. Nós viemos de Misídia sob ordens do nosso ancião. Sim, estamos vigiando... Cala a boca! Deu porrada nele. Não ligue para ele. Como eu dizia, estamos servindo de guia para o Ser Cécil. Meu nome é Poron. Eu sou Palum, o mago mais aclamado de Misídia. Ouvi falar muito de você. A criança de Misídia é... Mas onde estão Hídia e Edward? Fomos atacados pelo Leviatã no caminho para Barron e... O quê? Não me diga que eles morreram. Não posso afirmar com certeza, mas temo pelo pior. Além disso, Golbens capturou a Rosa. Aposto que é a namorada dele. Cala a boca! Imaginei que você iria direto para Barron para confrontar Golbens. Minha magia não é forte o bastante para derrotá-lo. Por isso vim em busca do feitiço lendário Meteoro. Sinto uma aura poderosa nesta montanha. Acredito que ela aguarde o que estou procurando. Mas esse feitiço é perigoso demais. Ele exige uma vitalidade enorme para um homem da sua idade. Eu sei, mas a vida de um velho é um preço justo a se pagar para acabar com Golbens. Caramba, por que os adultos são tão teimosos? Você não entende porque ainda é criança. Agora fica quieto. Cecil, você ainda não respondeu a minha pergunta. Por que veio aqui? Eu vim na esperança de me tornar um paladino. Não posso derrotar o Golbens com a Espada das Trevas. E já faz tempo que desejo renunciar a esta arma odiosa. Quem é Golbens? Você não sabe nada. É ele que está controlando o Barron. Ele não é um homem comum, e sim um grande feiticeiro, cujo poder maligno aumenta a cada segundo. Então, Cecil, você veio aqui para se tornar um paladino? Quer dizer que esta montanha tem mesmo algum segredo? Eu os acompanharei. O sábio Telar entrou no grupo. Ok. Ai, combate. Fogo. Eu curei o Cessio. Era para ter curado o Poron. Fogo. 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 Maluco. Os bichos estão começando a ficar fortes do nada. Maluco. Eu vou curar todo mundo, mas os bichos estão fortes do nada. Fora de sincronia. Fura todo mundo com o velho. Um. Ah, eu não dou dano em zumbi com a minha espada das trevas. A gente vai ter que depender das crianças aqui. Vamos ter que depender das crianças aqui, mano. Como que a gente vai fazer isso? Éter. Beleza. Éter é muito bom. Usa no Palum. Pronto. Vambora. Mais zumbi. Eu não dou dano. Eu não dou dano. Eu não dou dano no morto vivo. Mas eles arrancam o meu rabo fora. Vamos usar magia gêmeas. Vamos curar todo mundo com o velho. Parece que o zumbi bate muito rápido, né? A gente só está apanhando dos zumbis aqui. Piromancia. Pum, 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 pum. Morre tudo. Muito forte. Ou vai ser piromancia ou vai ser cometa, né? Só pode vir uma terceira também. Olha isso, cara. Vamos lá de novo. Cura todo mundo e taca magia gêmea no bicho. Éter. Éter. Ótimo. Ali pra cima tem como usar uma barraca. Palum, para com isso. Parar com o quê? Uai. O que o moleque... Entendi. Eu não entendi o que aconteceu. Usei cura mais mais sem precisar. Mas tomara que funcione a magia gêmea. Cometa. Caramba, mil de dano. Velho, eu não teria conseguido chegar aqui sem esses dois, não. Sem palum e poron não dá, não. Vamos usar barraca. Vamos lá. Já falei pra parar? Não sou eu. Caramba, o moleque tá levando a culpa. Sinto uma presença maligna. Eu vou adorar matar vocês. Todos. Quem está aí? Cacete. É o maluco lá da terra? Por ordens do mestre Golbez. Eu, Skarmiglione da terra, vou mandá-los para o inferno. Meus mortos-vivos estão famintos por sua carne. Eita porra. Ah, eu dou dano nele, pelo menos. Eu dou dano nele. Vou dar evasão... Vou dar evasão... ...nos das crianças. Pra ver se eles não morrem. Piromancia. Ae, tá fraquinho ele agora. Cura todo mundo. Ah, vamos lá. Vamos lá, nevasca mais. Cura todo mundo, bate. Ele só usa o tropão, mano. Eu vou usar magia gêmea com os gêmeos e vou bater com... com o velho, curar com o velho, no caso. Ele vai morrer agora. Não morreu. O que está acontecendo comigo? Morreu. Ah, se fudeu. Ae. Ah, tolos. A morte me fortalece ainda mais. Juntem-se a mim no inferno. Voltou a vida. Caraca. Fudeu. Essa é a minha verdadeira forma. Morra. Vamos usar a cura em todo mundo. e depois limpar o veneno do velho. Antídoto. Cacete a vida dela. Magia gêmea. Mantenha os gêmeos. Bateu nela de novo. Não. Ah, cacei errado, mano. Cacei cura no errado. Magia gêmea. Morreu. Caramba, quase perdemos o poron. Ou a poron. Quase que ela morreu. Como? Como eu perdi? Ah, caiu, né, otário? Ah, cuzão. Vai lá. Espera aí. Tem gente envenenada, mano. Vamos lá. Meu filho. Filho? Quem é você? Nossa, que lugar é esse? Eu esperei por tanto tempo. Suportei tanta tristeza. Agora vou lhe conceder a minha força. Com isso, minha dor só aumentará. Mas não há outra saída. Alá, paladino. Paladino. Abandone o seu passado e sobrepude a escuridão. Somente então você receberá o poder sagrado. Derrote o cavaleiro das trevas dentro de você. O que está acontecendo? Tem dois deles. Cuidado! Para trás, essa batalha é minha. E devo lutá-la sozinho para espiar meus pecados. É eu mesmo. Eu posso usar magia branca. É minha versão maléfica. Caramba. Um paladino de verdade. Maluco. O Céssio está muito poderoso. Curou porra nenhuma. Empunharia a espada. Um paladino de verdade. Beleza. E aí, doido? Escuridão toda hora. Empunharia a espada. Estou empunhando. Estou empunhando. Morre. Preciso acabar com meus pecados. Morre, porra. Escuridão de novo. Um paladino de verdade. Eu preciso de poção. Um paladino de verdade. Preciso de poção. Caralho, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer para mim mesmo. Ele vai me matar. Eu vou bater até morrer. Morri. O grupo foi derrotado. Não, 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 não. Vamos de novo. Vamos de novo. Ah, meu Deus do céu. Ah, galera. Vai tomar. Aê, vambora, galera. Cara, aparentemente eu tenho que me defender dos meus pecados, né? Eu não posso matar os meus pecados. Eu só posso me defender. Eu não tenho como fazer absolutamente nada. Eu não posso atacar ele. Não faz diferença. Eu não consigo matá-lo. Eu acho que eu até conseguiria matá-lo, mas... Há muito mais em jogo do que justiça ou verdade. Um dia você enxergará. Agora vá, busque seu destino. Acabou. Era isso. Eu morri umas duas vezes aqui e percebi que era só defender. Você agiu bem. Agora meu espírito se tornará luz e essa luz será sua força. Com ela você deverá deter Golbeis. Adeus, meu filho. Não, não vá. Caramba, mano. Céssio tornou-se um paladino. Você está bem? Deve estar. Palon, chega. Essa sensação, não sei explicar. Me parece tão familiar. E aquela voz? Minha nossa. Senhor Telar. Meus feitiços, eu me lembro deles. Telar lembrou-se de todos os feitiços. Como assim? Meteoro. Aquela luz de alguma forma rompeu o selo do meteoro. Ah lá, o velho aprendeu meteoro. Ele é mesmo um grande sábio. Por um, acho que está na hora de... As crianças vão embora? Ah, Céssio. A gente tem que te contar uma coisa. Na verdade, a gente... Estou pronto para enfrentar o Golbeis. Sou a destruição encarnada. Vamos, Céssio. Para Baron. Sim, para Baron. Aquela luz, por que ela me chamou de filho? Oh, espera aí. O velho vazou? Você vem? Sim. Caramba, o velho vazou. Cara, agora a gente é paladino, velho. Ah lá, o Céssio virou um paladino. Vamos curar geral. Bom, galera. A gente tem que voltar para a cidade agora, né? Ah, eu poderia usar o teleporte das crianças? Caraca, o velho tem todos os feitiços. Olha isso. Não tem como. Não tem um teleporte aqui. Vamos lá, vamos descer. O velho está muito mais forte. Então as batalhas vão ser mais fáceis agora. Nossa senhora, Céssio. Acho que chega, né, inimigos? Vai, velho. Mata tudo, velho. Cacete, mano. O velho está muito forte. O velho está muito bolado. O velho agora quer ir atrás da filha... Do Golbez para se vingar da filha. Pela morte da filha, né? Caramba, paralisaram todo mundo. Olha isso, cara. Não acredito, cara. Olha lá, mano. O Céssio protege alguém da morte. Ah, é uma habilidade de paladino, se eu não me engano. Você protege alguém da morte. Beleza, está todo mundo paralisado. O que eu passo agora? Olha isso, cara. Eterno Silence. Como que eu salvo eles? A primeira tem que morrer pelo... Aí, morreu. Boa. Item. Eu vou morrer. Deixa eu me curar, porque não está rolando aqui, não. Espera aí. Eu não acredito que esses bichos são mais fortes do que a minha versão lá dentro da caverna. Ah, beleza. Geral paralisado. Acabou, galera. Acabou a batalha. Morreu um. Não sai a paralisia. Olha que maneiro. Uhul. Olha isso, cara. Não sai. A paralisia não sai. Beleza. Saiu da personagem ali. Meu Deus do céu. Tá bom. Não adianta, cara. Ah, bomba. Morreu o bicho. Cacete, cara. Como é que pode? Porra. Cadê a eco? Eco Herb que tira a Silence. Não tem a parada que tira a Silence. Acho que eu não precisei delas até agora, né? Daí eu não comprei. Ou eu devo ter gasto em algum momento. Pronto. Vamos descer. Vamos descer. Vamos lá. Vamos lá. Radaria. Ah, mano. De novo ela vai fazer as coisas, esse bicho. Ainda bem que eu vou pegar o Chocobo pra ir embora. Vamos bater nela. Ah, mano. Ah, confusão no Céssio. Que isso, cara? É maldição que ela deu nele. Ele tá muito fraco. Que merda, cara. O mesmo bicho. Esse bicho não existia antes. Olha isso, cara. Esse bicho não existia. Esse bicho não existia. Filha da puta. Esse bicho não existia antes. Morreu. Meu Deus do céu. Tudo errado. Vamos lá. Caralho. Matou o velho no tapa. Só tapão na cara. Cadê o Chocobo? Eu vou... Ah, consegui. Maluco. Chocou o branco. Recuperou o PM da gente. Mas não posso usar magia. Pronto. Cura em geral. Vamos lá. Recupera de novo. Vamos voltar pra cidade de uma vez, cara. Com nossos pecados curados. O lendário Cécio pode voltar pra casa. Vamos lá. 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 Vamos lá Cara, só tem mago no grupo E tá todo mundo silenciado Ah lá, cara Fui censurado Consegui voltar Como assim? Você virou paladino? Virei, filha da puta Agora eu vou comprar uma arma melhor aqui Ahn Vamos comprar bastão de chamas Para o velho Ele usa um só, né? Beleza, vamos comprar armaduras Agora, né? Que era o essencial Mesmo silenciado a gente não vai morrer Já falei, você não pode usar armadura daqui A não ser que seja um paladino? Quando foi? Como? Ah lá, mano, as pessoas Chapéu de feiticeiro Comprar um bro velho Escudo da luz Elmo da luz Armadura de cavalier Manopla Pronto Pronto Tô equipado Agora eu tô equipado Porra, cara Não acredito que eu tô equipado agora Consegui, cara Vende escudo demoníaco Arauto da morte Eu vou ficar com essa espada aqui Não sei o que vai acontecer com ela na história Ó, espada lendária Vou ficar com ela Não sei o que vai acontecer Vamos lá Vamos encerrar nossa jornada Ó Eu não sabia que existia nesse mundo Alguém digno de se tornar um paladino Eu sou digno Cusão Será que se a gente dormir Sai os debuffs? Ou a gente vai ter que Tirar com item? Vamos lá Saiu Silence Saiu tudo Provavelmente Deve tirar qualquer coisa Menos reviver, eu acho Apesar de que eu não achei Nenhuma igreja No Final Fantasy 4 Acho que não tem mais Na igreja No Final Fantasy Pronto Recuperei o que eu gastei E comprei a parada Tirar Silence Maluco Eu nunca tomei tanto tapa Na minha vida A passagem do diabo É como um vórtice Blá, blá, blá Não sei o que Essa mulher vai se assustar Comigo de novo? Hã? Mas o que é isso? Você virou paladino? Quem diria? Ah, ninguém mais se assusta Comigo na cidade Vejo que passou por muito sofrimento Vou orar por você Tá bom, crente Eu nunca vou conseguir Perdoar você É, mano Tudo bem De agora em diante Você tem minha total confiança Liberto da escuridão Agora você reluz Tão intensamente Quanto o sol Inacreditável Você conseguiu Surceso lutou Brilhantemente Tenho que admitir Ele mandou ver Como disse? Perdoe-me Eu os mandei vigiá-lo É isso aí Que ele disse Eu me sinto Péssima Por tê-lo enganado Me desculpe Eu já desconfiava Mas eu mereci Depois de tudo que fiz O mais importante É que você se tornou um paladino E agora está livre Das trevas Do seu passado Essa espada Que você Onde você conseguiu? Eu a recebi No cume da montanha Essa é? É sim Essa espada Tem gravado Uma antiga lenda De Misidia Uma lenda? Aquela nascida De um dragão Portando a escuridão E a luz Subirá aos céus Sobre a terra Quieta A perene luz Da lua Traz uma promessa A terra Com generosidade E graça Então talvez você consiga Me responder uma coisa O que era a luz Que eu vi no monte Das provações? Ela me chamou de filho? Infelizmente Não sei a resposta O significado da lenda Continua sendo Um mistério Por gerações Nós Misidianos Oramos pela vinda Daquele que traria A luz sagrada Talvez Você seja a resposta Às nossas preces Chega de papo Temos que ir derrotar O Golbes Telar? Há quanto tempo? Nós o encontramos No monte das provações E sabe de uma coisa? O velhinho aprendeu O peitiço Meteoro Meteoro? Então a barreira se rompeu O mundo está A beira de uma grande mudança Estou me lixando Para os problemas do mundo Só quero vingar a Ana Ana, sua filha? Golbes a matou E eu pretendo usar O Meteoro para matá-lo Telar, você não deve Lutar com ódio Além disso Você não está em condições De usar o Meteoro Se eu tiver que morrer Que seja Vou levar o Golbes comigo Continua teimoso Como uma mula Pelo que vejo Há Olha só quem fala Bem, como seus feitiços E o poder Recém-descoberto do Cecil Vocês têm Chances de derrotar Golbes Seja como for Ainda temos que voltar A Baron Para conseguir uma aeronave Muito bem Eu lhe darei acesso A passagem do Diabo Como paladino Tenho certeza De que você vai viajar Com segurança Pelo caminho místico Agora devo Me recolher A torre de adoração Vou orar Por sua vitória Obrigado Simbora As crianças vão ficar? Falou E poron Voltem aos seus estudos Não é justo Nosso dever Era ajudar Com o que estivesse Ao nosso alcance Ainda temos trabalho A fazer Por favor Ancião Deixa a gente ir com ele Muito bem Vocês dois passaram Pela prova da montanha E voltaram vivos Talvez seja esse Seu destino Céssio Cuidem deles Por favor Ah é Mas eu O que foi Não quer que a gente vá Com você A gente vai ser muito útil Tenho certeza Não se preocupe Velho amigo Eu vou ficar de olho neles Então tá certo Tenho certeza De que seremos Uma ótima equipe Tá bom As crianças vão junto Beleza Falou A gente não tá indo Fazer piquenique A entrada da passagem Do diabo Fica no lado Leste da cidade Paloma e Porom Voltem em segurança Boa sorte a todos vocês É Conseguimos Vamos vir aqui dentro Sala do cristal Ah eu tive aqui Roubei né No começo Na história O personagem Vem aqui E mata tudo Torre da Adoração O que que tem aqui O ancião tem orado aqui Mais do que nunca Nós oramos Para as almas E as criaturas vivas Eu acredito Que você carrega A chave do destino Paloma e Porom Obedeça ao Céssio É mano É a torre de adoração Do velho Simbora Tá aberta agora A porta aqui Passagem do diabo Bom galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente faz essa passagem Do diabo E volta Tá Provavelmente vai Eu pensei que você Abria alguma coisa Eu pensei que você Abria alguma coisa Eu voltei pro castelo Caramba Bom No próximo vídeo A gente faz isso aqui Beleza Fui